Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo também da Tim Lata. Depois da época de salto, eis que chegam as novas coleções e eu já fiz as minhas primeiras compras. Portanto, se querem descobrir o que é que está aqui dentro destes saquinhos, continuem por aí. Algumas das minhas compras foram feitas em janeiro e outras em favoreiro, que me permitiu pensar melhor naquilo que eu queria comprar porque no início fui logo ver o que é que havia, fiz uma lista com as minhas coisas favoritas e dividi então pelos dois meses para não comprar tudo de uma vez só e também para esperar para ver o que é que vinha mais e eu tentei comprar então coisas que para mim faziam o mesmo sentido que eu não tinha nada parecido isto no que diz respeito a roupa porque no que diz respeito a calçada eu comprei duas sapatilhas, aliás, dois pares de sapatilhas, não é? Umas em janeiro, outras em fevereiro. Vou começar por aquelas que eu comprei mais cedo que na verdade é um modelo que eu já tenho e que adoro, portanto, bora lá. As primeiras sapatilhas que eu comprei estão aqui dentro desta caixa são umas New Balance, sim. Eu já disse várias vezes aqui no canal que a New Balance é para mim uma das melhores marcas de sapatilhas são mesmo confortáveis eu ando sobre nuvens quando calço umas sapatilhas desta marca e é isso que eu adoro para quem não viu ou para quem não acompanha o blog eu fiz uma lista com os meus modelos favoritos de novas sapatilhas e este modelo que está cá dentro faz parte dessa lista, portanto eu vou mostrar-vos. Aqui estão elas, são as X90 ou X90 não é a primeira vez que eu falo deste modelo aqui no canal porque eu na verdade já tenho umas sapatilhas deste modelo em cor de rosa com detalhes em cinza mas quando vi esta cor eu andava no site da Kix e enfim, deparei-me com esta cor e não resisti porque adorei ver o creme com o preto e com este detalhe aqui em lilás acho que fica uma combinação mesmo muito gira provavelmente quem me acompanha no Instagram terá reparado que eu partilhei uma fotografia em que as usava e eu acho que elas ficam super giras no pé ainda por cima o facto dela ter esta malha superior vocês já sabem que é um critério quando eu compro uns tênis não é sempre um critério mas muitas vezes é eu tento comprar sempre um sapato que eu sinta que o meu pé respira mais são mesmo levezinhas e eu confesso que odeio tênis pesados é mesmo das piores coisas porque então quando eu estou cansada parece que tenho tipo dois tcholos eu comprei-as então na Kix e elas custaram 109,90€ depois de eu comprar estas sapatilhas em Fevereiro vi o meu namorado com umas sapatilhas novas que são as Adidas Continental 80 ou 80 como feirem as deles são assim brancas depois tem uma rasquinha vermelha e uma rasquinha azul escura e são só lindas e o que é que eu fiz pessoal? fui imediatamente para a procura online das sapatilhas se havia para mulher em que cores é que havia encontrei um modelo em branco um modelo em preto com umas riscas cor-de-rosa se não estou a erro e um modelo azul e eu fiquei muito, muito na dúvida se haveria de comprar ou não mas ele não se importou eu também não portanto acabei mesmo por comprar um modelo igual ao dele mas um bocadinho diferente porque eu acabei por optar pelas azuis porque eu não tenho nenhumas sapatilhas desse tom e confesso que ainda não as usei portanto elas ainda têm a etiquetazinha e tudo o que eu gostei mais nelas porque eu não tenho nos tênis assim e que elas são completamente todas azul bebê até na sola vejam são azuis os únicos detalhes em branco que ela tem então aqui esta risca branca e também os detalhes da marca o que eu tenho tentado fazer na minha coleção de sapatilhas é ter modelos muito diferentes uns dos outros estas Adidas também foram compradas na Kik se vocês já sabem eu digo isto imensas vezes quando eu gosto muito de uma loja eu vou sempre lá elas gostaram 99,90 foram um bocadinho mais baratas do que as anteriores e eu mal posso esperar para usá-las nas áreas podemos começar então só pelo casaco mais lindo incrível maravilhoso é este casaco aqui para quem me conhece pessoal sabem que eu sou fã de preto e que sou fã de renda e este casaco janta as duas coisas num corte super descontraído ele é assim estilo bomber todo rendado estão a ver tirando aqui nesta parte de trás do braço que é assim uma espécie de rede vá sei que se pode dizer assim tem este fecho no meio prateado e nesta parte aqui tem um tipo elástico assim como na parte da gola eu ainda não usei mas quero muito aliás não usei o que ele tem aqui etiqueta não é eu decidi comprar o S também havia o XS mas eu quis uma coisa um bocadinho ainda mais larguinha ele custou 39,95 portanto foi uma peça cara e eu confesso que quando fui para o provador na Zara eu levei muitas coisas e havia coisas bem mais baratas do que estas e do que aquelas que eu vou mostrar a seguir mas eu pensei eu prefiro comprar três coisas que eu gosto mesmo 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 do que comprar seis coisas que eu gosto mas se calhar tenho parecidas e não preciso neste caso eu comprei uma peça diferente que eu sei que vou usar imenso porque é preta tem renda e é uma peça bastante versátil que eu sei que vou usar para levar para o trabalho para ir sair ao fim de semana acho que acaba por ser também muito versátil e estou muito contente com esta compra a segunda compra que eu fiz na Zara foi um vestido um vestido comprido que foi a única coisa tirando as sapatilhas da New Balance que eu já usei que comprei então na nova coleção o vestido é este aqui um vestido comprido é assim até grossinho tanto que eu já usei agora numa noite que não era muito fria o decote é assim cruzado e depois aqui tem botões ao longo de todo o vestido também tem uma coisa que eu adoro que é bolsos vocês já sabem que uma peça para mim que tenha bolsos vence logo ainda por cima ele tem uma cor muito versátil eu não sei bem se ele é preto ele é quase com azul escuro a puxar para o cinza a puxar para o preto ele é muita coisa na verdade mas o que interessa mesmo é que ele é lindo eu comprei o XS porque o extra ficava assim um bocadinho larguinho aqui na zona da cintura ele também tem um cinto portanto vocês conseguem sempre ficar ainda mais elegantes com este tipo de vestido a parte má é que ele custou 39,95 portanto não foi propriamente barato mas há uma coisa que eu tenho noção que é boa na Zara é a qualidade dos vestidos todos os vestidos que eu tenho na Zara e são imensos eles duram imenso tempo não são aquele tipo de vestido que nós lavamos e já não está a mesma coisa entendem? portanto eu gosto muito de comprar vestidos na Zara e para mim este foi uma ótima compra eu vou usar e abusar dele a última compra que eu fiz na Zara é melhor vocês prepararem-se porque não vão aguentar ou então vão aguentar mas é tipo um segundo até saírem na cadeira e quererem ir à loja comprar é esta mala aqui estilo verga redondinha tem estas alças em madeira tiram esta coisinha aqui e ela abre ainda é bastante espaçosa cá dentro é assim em pano e tem uma alcinha comprida portanto vocês podem usá-la como mala de mão ou então traçar à tiracolo e pronto pessoal escusado será de dizer que eu estou mesmo rendida para esta mala ela custou R$29,95 é uma bebê do momento da Parfá trago-vos apenas uma coisa são os brincos muito muito giros eu tenho usado imenso são estes brincos aqui dourados basicamente são uma espécie de folha em dourado que tem então um brilhante branco aqui na parte de baixo eles são muito simples minimalistas eu gosto muito deles por causa disso mesmo acho que consigo conjugá-los com vários tipos de looks portanto estou muito contente com esta compra se não estou em erro porque eu já as usei várias vezes e não guardei o talão acho que eles custaram R$4,99 mas eu vou confirmar depois no site e pôr aqui em baixo na caixa de descrição esta camisola é da Ceradivarius tem uma cor muito gira veste muito bem eu adoro-a mas infelizmente eu ainda nem sequer a tinha lavado tinha usado pouquíssimas vezes e ela ficou logo cheia de borbotes portanto neste momento na câmera até pode não aparecer mas ela está cheia de borbotes e não é normal porque a blusa custou R$19,95 ou R$19,99 não foi nenhuma lúdia obviamente mas penso que em nenhuma blusa seja suposto passar de duas ou três utilizações estar como se tivesse já tipo dois anos porque há blusas que eu tenho há dois anos que na verdade me custa bastante desfazer portanto tenho guardado e usado mais em casa ou aqui perto de casa que já estão assim cheias de borbotes e aí eu percebo ok, já passou algum tempo a blusa não foi assim tão cara portanto também não posso exigir mais agora aqui estou muito descontente porque enfim a blusa tem pouquíssimo tempo e já está neste estado portanto eu fico mesmo triste e é aquele tipo de coisas que nós vamos a aprender ou seja se calhar as malhas tenho que começar a comprá-las noutro sítio porque não compensa assim muito e quando digo malhas destrativárias também algumas da Zara não com todas na Zara eu tenho assim 50-50 há malhas que eu já comprei que me duram imenso tempo e não ficam com borbotes há outras que pelo contrário ficam passado muito pouco tempo é preciso pensar duas vezes antes de comprar mas pronto voltando a acertar de vários é só para vos dizer que fico triste com esta camisola e como eu acho que estes vídeos não são apenas as coisas super giras e super boas que nós encontramos e que vos queremos apresentar eu acho que se eu comprei uma peça má nesta nova coleção também vos deveria dizer para alertar e para quem esteja a pensar a comprar digam cá em baixo nos comentários se também já vos aconteceu e em que marca basicamente desgosto à parte vamos concentrar-nos nas coisas boas que eu vos mostrei antes fica à espera que me digam aqui em baixo nos comentários das duas sapatilhas que eu mostrei quais são aquelas que vocês gostam mais a mesma coisa com as peças da Zara não se esqueçam que vai estar tudo aqui em baixo na caixa de descrição para que possam consultar nos sites e se gostarem deste vídeo coloquem um gosto e não se esqueçam de subscrever ao canal quanto a nós vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau